Namorada Tá sem namorada porque que é? Eu também tô, eu sei que Tem mão e tá arrastando Tem mão e tá arrastando Tem nada Só deixa se for bonita Se for boa Olha só aqui, minha mãe se deliciando com essa bacia de biscoito Que o Adalto trouxe pra mim E tem mais aqui, ó Broa, enroladinho Enroladinho de queijo Gente, isso é bom demais É uma delícia Obrigadão, Adalto Esse biscoitinho aqui Pra mim é o primeiro lugar Mas é um biscoito Que que é isso aí mesmo, mãe? Biscotinho de queijo Que o Adalto trouxe pra mim tomar café agora à tarde O Adalto, o rei do pão de mel É, o Adalto, o rei do pão de mel Já é muito conhecido Aí ele, ó Isso aqui, vou falar pra vocês Vocês podem ficar com vontade de comer Encher a boca d'água Mas vocês vão lá comprar Porque isso aqui, ó É só meu Falou e disse a dona da casa Nada com sal Resistiu, não? Quanto você já comeu? Eu comi seis Estou até triste Menos de dez Não foi, não Olha isso Ei, minha sogra Essa com a boca foi cheia duas vezes Essa e essa Essa aqui já é a segunda remessa Já Foi enchida duas vezes Faz com todo o coração Oh, meu Deus Por isso que fica bom Porque a gente come até passar mal Eu tô podendo ainda, né? Tá Aí eu vou chegar lá agora Pegar uma esteirinha de uma hora e meia de novo Eita Você não muda nada não Agora nós, mulher, sofre A lei Da gravidade Um Eu vou chegar lá e meia de novo